Mas é lógico que vai haver em determinados momentos constrangimentos muito significativos porque há cortes de via que são indispensáveis porque há cruzamentos que têm que ser feitos. Mas isso esperamos sempre contar com a tolerância e com aquilo que é normal dos comportamentos de agentes desta região para assentarem esse contratempo com naturalidade e serem sempre parte de uma solução e nunca parte de um problema. Os contratempos para a população, se é que podemos utilizar a expressão, irão sentir-se sobretudo maior antes do início da procissão porque a partir daí haverá logo algumas limitações de circulação junto à zona de partida assim como das zonas que se seguem. A parte final, como isto é um crescente, à medida que vai ser necessário, vai-se efetuando alguns cortes de trânsito e sendo certo que eles irão prolongar-se até que a procissão ainda esteja a ocupar aquele espaço. Portanto, é muito natural que o início da procissão já esteja muito na área da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana e tínhamos ainda cortes na zona da cidade que está sob a nossa alçada porque dá para perceber que, estando a falar de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, é uma extensão significativa. Como foi referido há pouco, é muito provável que estejam a chegar as primeiras pessoas aqui e as últimas ainda não estejam sequer próximo do Bom Jesus. Tudo vai depender da quantidade de pessoas que irão marcar presença, seja no início, seja durante o percurso. Obrigado. 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 Obrigado.